Ambulâncias a postos, gente ferida, socorristas e bombeiros numa correria grande. Mas calma, tudo não passa de uma simulação da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. É um simulado importante porque prepara e capacita cada vez mais a equipe avaliando o tempo resposta e efetividade desse atendimento dessas vítimas. Em média o treinamento é feito duas vezes ao ano. A atividade é realizada pelo Hospital Socorrão 1 e Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU. 100 profissionais participam da simulação entre médicos, enfermeiros, bombeiros e civis. O cenário é de uma briga generalizada depois de uma festa aqui no Parque do Bom Menino. 20 pessoas ficaram feridas e 3 morreram. É claro que tudo é uma simulação, mas a avaliação do trabalho desses profissionais vai refletir no atendimento real. Para cada vítima tem um monitor e ele está sendo, cada passo está sendo anotado, avaliado. E depois essa avaliação ela vai ser conjunta para ver onde errou, onde acertou e o que pode melhorar. A gravidade da lesão determina o atendimento. A luna vermelha é para quem precisa de uma remoção mais rápida, com estado grave. As demais cores para lesões mais leves. As vítimas são levadas ao Socorrão 1, hospital mais próximo do local. Os ferimentos são cenográficos, mas o realismo da ação foi pensado para levar os profissionais às sensações limites de uma situação de emergência. A intenção é que a gente traga um cenário bem realístico, para que os funcionários se sintam pressionados, até inclusive psicologicamente, a viver uma situação de estresse. Quem vive o drama de ser paciente na simulação, entende que treinamentos assim são cada vez mais necessários. Foi interessante para mim quando a gente tinha participado disso. Eu aprendi bastante e que a gente precisa, não só aqui, eu acredito que talvez no Brasil precise de treinamento cada vez mais.